Essa aqui é daquelas histórias difíceis de acreditar, viu? Os caras invadiram uma loja de produtos hospitalares pra roubar produtos muito específicos. Pegaram mercadorias lá, que não é aquelas que você bota na internet pra vender, como os criminosos fazem. Não é aquela que você bota na pedra pra poder trocar por crack. E você viu a van ali, ó? Olha o detalhe da van. Van escolar. É uma van escolar. Quem tá comigo nesse assunto aqui, Nhiu Gui? A Laís Cardoso tá comigo. E detalhe, né, Laís? A van que foi usada pro crime, também era produto de crime? Pois é, Parra. Inclusive, a Polícia Civil já está investigando esse caso. Eles já tiveram acesso a essas imagens aí que a gente tá mostrando. E realmente, o que chama a atenção é o fato de se tratar de uma van escolar, que também já havia sido furtada, e que eles foram exatamente pra essa loja, que é especializada em equipamentos médicos. E os médicos levaram de tudo, inclusive oxigênio. Então, assim, já dá pra dizer que eles tinham pra onde levar. Bom, é isso que a polícia está investigando. A gente percebe aí nas imagens, né, da Câmara de Segurança, eles chegando, aproveitaram aí a madrugada pra conseguir realizar esse furto. Mas alguém percebeu aí essa ação dos bandidos e acabou também acionando a polícia. Bom, o Moisés Salema e o Sandoval Peron prepararam uma reportagem, trazendo detalhes aí do que aconteceu nessa loja que fica em Apucarana. Vamos acompanhar. As imagens mostram a van escolar estacionando na frente de uma loja de materiais hospitalares em Apucarana. Dois homens invadiram o local para furtar equipamentos usados para atendimento em ambulâncias. A ação durou cerca de uma hora. Para facilitar o furto, os suspeitos levaram tudo para a porta da loja. Na sequência, é possível vê-los transportando as coisas para fora. Outra câmera mostra o momento em que estão carregando a van. Os dois rapazes correm para finalizar o furto, antes que alguém apareça no local. Entraram com maior facilidade, pelas câmeras ela mostra que ficaram uma hora no interior da empresa. E outros equipamentos industriais que existem na parte da área industrial da Multieletro, não mexeram, não jogaram prateleira, parece que foram especificamente em cabos elétricos, em fiação e equipamentos hospitalares. Da loja foram levados um desfibrilador, um monitor cardíaco, dois condicionadores de oxigênio, cabos de energia, bolsas de oxigênio e até equipamentos usados em ambulâncias. Parece que o foco deles já era equipamentos hospitalares mesmo, porque levaram todos os equipamentos. O prejuízo foi em aproximadamente, eu acredito, com 60 mil reais de equipamentos, contando aí desfibrilador, todos esses equipamentos aí. Uma testemunha teria visto o momento em que os dois suspeitos carregavam a van e acionou a polícia. A equipe chegou ao local, mas os dois homens já tinham fugido. O veículo foi localizado horas depois e, de acordo com a polícia, teria sido furtado em Arapongas. O veículo utilizado nesse furto foi recuperado. A gente está aguardando a perícia nesse veículo. A gente também está depurando as imagens do local do furto. E vamos iniciar as investigações. Por enquanto, não temos nada, mas acredito que nos próximos dias a gente consiga alguma coisa. O dono da loja alocava os equipamentos e agora pede ajuda para recuperá-los. Eu dependo muito desses equipamentos. Roubaram todos os equipamentos meus, todos, todos, todos. As minhas ferramentas de trabalho, a gente é uma empresa que vem crescendo devagar, tem muito trabalho, muita dedicação em cima, sabe? E parte de sentimentos também. A gente também trabalha com serviços voluntários com algumas pessoas, né? Então, sabe, tirou o nosso chão mesmo. Então, se vocês puderem divulgar, eu agradeço muito. Dureza, porque são equipamentos muito específicos, né? Os caras, será que foram lá com letras, tipo, encomenda para poder roubar? Não foi algo aleatório. Não chegaram, tacaram pedra no vidro e roubando. E pegaram, saíram correndo. Sabiam o que queriam levar. A polícia está em cima.